Música Gente, o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui, nesse vídeo, não sei se vai dar um vídeo, vai dar mais de um, depende aí do andar da carruagem, mas é um tema realmente intrigante, muitos já devem conhecer, a questão sobre os gigantes, sobre os nefilins, muito conhecido pela passagem do capítulo 6 do Gênesis, do Velho Testamento da Bíblia, é um tema que já me foi solicitado muitas vezes por inscritos, e agora eu andei dando uma aprofundada no assunto, resolvi fazer este vídeo, então vamos falar um pouco sobre gigantes. Eu vou tentar abordar o assunto da forma mais completa possível, eu vou trazer aqui as falas de alguns teólogos, arqueólogos, historiadores, e vou mostrar o caminho das pedras para vocês, montar o próprio estudo de vocês acerca desse assunto, vou trazer aqui os brasileiros que eu considero serem os melhores especialistas sobre esse assunto, teólogos, teólogos, pastores, e também vou trazer aqui o link, vou deixar o link na descrição, de algumas, uma ou duas palestras de Klaus Dona, que se não me engano é um austríaco, que é atualmente o mais reconhecido pesquisador nessa área. Então, vamos começar pelas referências literárias, e depois evidências arqueológicas que endossam as teorias de que existiram gigantes na antiguidade, em tempos pré-diluvianos. O texto que mais endossa toda essa questão, que é o centro X da questão, é encontrado na Bíblia, eu vou utilizar essa versão da Bíblia de Estudos de Genebra, que é a minha Bíblia que eu uso, ganhei de um amigo, agradeço muito, eu utilizo ela até hoje, aqui estão alguns dos estudos que eu faço, que não são poucos, inclusive muitos desses aqui são a respeito dos nefilins, dos gigantes. Mas o capítulo que realmente centra toda essa história é o Gênesis 6, a corrupção do gênero humano. Então a gente começa por aqui, é a evidência literária mais conhecida a respeito da existência dos gigantes na antiguidade. E diz o seguinte, A partir daí, nos próximos versículos, Deus anuncia o dilúvio, como a gente pode ver aí então, a história basicamente é essa, de que os filhos dos deuses, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que melhor desejavam, e daí houve então a reprodução, houve o casamento, literalmente a relação sexual, vamos dizer assim, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem seriam os filhos de Deus? Aí já começa toda a polêmica, né? Carl Friedrich Cale e Vans Delitz, não sei se é assim que se pronuncia, também atribuem a tradução de Nefilim como gigantes a um erro. Segundo esses autores, a interpretação de Gênesis 6, 4 é controversa, Porém, eles rejeitam como absurda a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos, serem os filhos de Deus, e as filhas dos homens, produzindo uma raça de monstros, como se fossem semideuses, demônios ou anjos homens. Segundo os dois, os Nefilims, ou seja, os tiranos, já habitavam a terra antes dos filhos de Deus, descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e continuam existindo depois que nasceram os filhos destas uniões. Ou seja, aqui temos um dado interessante para vocês verem. Eles falam aqui que, na verdade, a união foi entre os filhos de Deus, que seriam descendentes de Sete, no caso Sete seria filho de Noé, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim. Então aqui é uma teoria, uma teoria que vai dizer que a união, na verdade, foi entre os descendentes de Sete, que são os filhos de Deus, e os descendentes de Caim, que são os filhos dos homens. Outros indivíduos refutam essa teoria, que é o que nós vamos ver em seguida. É bem conhecida essa questão que eu estou colocando para vocês aqui. Seriam híbridos entre mulheres e anjos? Os que refutam essa ideia dizem que, na verdade, se trata ali da união entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os que refutam a ideia de que seriam anjos caídos, demônios, se relacionando com os seres humanos. Ou seja, a mistura, a relação carnal entre anjos, manifestos na forma de pessoas. Na verdade, os anjos, na sua forma pura, não têm a condição de procriar com os seres humanos. Mas o que se diz também, em outras passagens bíblicas, é que estes anjos abandonaram a sua morada, abandonaram o seu estado natural, ou seja, assexuados, anjos, e vieram ter com as filhas dos homens. Então, a teoria, aqui a questão começa nesse ponto. Os filhos de Deus seriam anjos que copularam com as filhas dos homens, que seriam mulheres, ou seja, a união entre anjos e seres humanos. Ou, na verdade, estaremos falando da união entre descendentes de Sete e descendentes de Caim. Eu vou colocar aqui alguns vídeos de escritores, autores, pastores e teólogos que contradizem essa argumentação, que dizem não estamos falando dos descendentes de Sete e dos descendentes de Caim. Estamos falando, literalmente, da união entre anjos e seres humanos. Os que defendem essa ideia de que seriam anjos copulando com seres humanos, é o escritor Mário Persona, o pastor Moabel. Eu vou estar passando aqui o vídeo deles, onde eles lançam a sua argumentação na defesa de que, sim, estamos tratando aqui da união de anjos com seres humanos, e o resultado dessa união seriam os nefilins, os gigantes da antiguidade. Vamos dar uma assistida. Terem os anjos usado mulheres para procriar? Mas vamos analisar o significado de filhos de Deus, da frase filhos de Deus, em Gênesis, capítulo 6. Eu não sei hebraico, portanto, eu vou emprestar o que eu li de outros autores sobre o assunto. Gênesis 6, versículo 2, diz assim, A ideia de que os filhos de Deus, ou os filhos de Elohim, que é como está no original, seriam descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, só surgiu no século V, só surgiu 500 anos depois de Cristo. Até então, os cristãos e os judeus interpretavam esses filhos de Deus como anjos. No original, hebraico, filhos de Elohim, eu não seria saber pronunciar o hebraico aqui, é o mesmo termo usado na seguinte passagem, Jó 1, 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Obviamente, você não iria interpretar que esta passagem seriam os descendentes de Sete, que estariam no céu, apresentando-se diante do Senhor. Jó 2, 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Mais uma vez, os filhos de Deus, que são os anjos. Em Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esta última passagem é suficiente para derrubar a ideia de que filhos de Elohim seriam descendentes de Sete. Porque aqui, esta passagem está falando de um tempo antes até da criação da Terra. Se você observar com atenção a versão em hebraico, verá que a expressão que aparece como filhas dos homens, na verdade, das versões modernas, que aparece filhas dos homens, no original, em hebraico, é filhas de Adão. Então, ali, Gênesis 6, 2, fala dos filhos de Elohim e das filhas de Adão. Fica evidente que não faria sentido ler o texto Viram os filhos de Sete, que as filhas de Adão eram formosas. Já que o termo Adão é representativo da espécie humana. Daí o contraste filhos de Deus com filhos de Adão. Por isso, tanto o homem como a mulher, em Gênesis 5, 2, são chamados de Adão. Os dois, porque Adão é significativo, significa espécie humana. Então, ali, nós temos filhos de Deus, que são os anjos, e filhos de Adão, que são seres humanos, no caso, mulheres. E Gênesis 5, 2, fala, Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome, o nome dos dois, de Adão e Eva, chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. Na Bíblia, os únicos que são chamados filhos de Deus, no sentido de criação direta de Deus, e não procriados por outros seres, são os anjos e Adão, como aparece na genealogia de Jesus em Lucas. Obviamente, agora, aqueles que são nascidos de novo pela fé em Jesus, também são chamados de filhos de Deus. Mas aí o sentido é outro. Perceba que você encontra Adão, filho de Deus, você encontra os anjos como filhos de Deus, você encontra o próprio Senhor Jesus como o Filho de Deus, e hoje, os filhos de Deus nascidos de novo pela fé em Cristo. Outro problema de se interpretar filhos de Deus como descendentes de sete, está no resultado da união com as filhas de Adão. Por que razão uma união assim, entre seres humanos, supostamente, porque se fossem filhos de sete, descendentes de sete, por que uma união assim daria origem a uma raça distinta, de gigantes, homens poderosos? O texto indica claramente que está falando de seres anormais, segundo os padrões humanos, uma anormalidade que só pode ter vindo da semente de seres não humanos, e não meramente da união de pessoas fiéis com pessoas infiéis. Um crente casando-se com um incrédulo, não nasce um gigante, não nasce uma pessoa poderosa. A confirmação do episódio em que os anjos deixaram seu estado natural e assumiram a forma humana para procriarem, está em 2 Pedro, 2 Pedro 2, 4 a 5. Veja que a menção dos anjos que pecaram é feita imediatamente antes da citação do dilúvio. Quando você compara esses dois versículos com os dois versículos seguintes, fica claro que Pedro está falando da causa e do efeito. Deus destruiu o mundo porque os anjos não guardaram seu estado natural. Quando você lê Romanos 1, percebe que o abandono da condição natural, seja de anjos, seja de humanos, é repudiado por Deus. Talvez você não saiba, mas muitos autores cristãos bem mais versados do que eu nas Escrituras interpretaram filhos de Deus, em Gênesis 6, como sendo anjos. Alguns deles foram Macintosh, Kelly, John Nelson Darby e outros. Há de se considerar também que a tradição judaica traz a mesma interpretação no livro de Enoque e em outros livros apócritos. Obviamente não são livros inspirados, mas eles trazem muitas das coisas que os judeus do passado acreditavam. E sempre que aparece a expressão filhos de Deus, se refere a anjos. Quando nós falamos de Jesus, se refere o Filho do homem. Mas aqui, filhos de Deus, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 4, nós temos aqui a primeira citação dos gigantes. Então, nós temos que entender um detalhe. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas e tomaram para si mulheres, a primeira coisa que Deus disse depois disso é vou destruir o mundo. Por que ele disse isso? Porque a humanidade estava sendo manchada e ele teria que destruir o mundo. Nós temos o segundo caso, em Jó capítulo 1, versículo 6. O que é que acontece em Jó capítulo 1, versículo 6? Houve um encontro no céu e os filhos de Deus se apresentaram a Deus e a Bíblia diz que no meio deles entrou Satanás. Então, os filhos de Deus que se apresentaram no céu eram anjos, não eram homens dessa terra, eram anjos, filhos de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. Depois, o terceiro caso nós encontramos em Daniel capítulo 3, versículo 25. O episódio da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e o rei olhou e viu lá dentro um que, segundo ele, era um filho de Deus. Ele entendeu que era um ser sobrenatural. Era o quarto homem. Este quarto homem não era um homem comum. Não, ele era um anjo. Então, a palavra anjo sempre se refere filhos de Deus. Interessante colocar os dois lados da moeda. Na verdade, nós temos autores, indivíduos que vão corroborar com essa ideia de que realmente a Bíblia está tratando da relação entre anjos e seres humanos. Mas também há outros estudiosos e, inclusive, são muito prestigiados. Inclusive, gosto muito de todos eles. O Mário Persona, o Pastor Moabel, e um indivíduo aqui também que é o Rodrigo Silva, o arqueólogo cristão, adventista. O Rodrigo Silva, que eu respeito extremamente, adoro os vídeos dele. Ele é gentíssimo, inacreditável, o saber deste indivíduo. Todos eles são monstros. O Rodrigo Silva já tem a posição contrária. Ele acha que nefilins não são gigantes. Estamos diante de um erro de tradução de má interpretação. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer. É bom que se esclareça. Ainda que tenhamos na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, verso 4, a descrição de que havia gigantes na Terra antes do dilúvio, de modo algum, a Bíblia está se referindo a gigantes com 15 ou 20 metros de altura. Embora a população pré-diluviana devesse, é claro, ser de maior estatura do que os atuais, isto não significa que eles fossem de 20 metros, apenas que eram mais altos e tinham uma inteligência superior à nossa. Existem boas razões linguísticas para acreditar que a palavra hebraica nefilin, que nossas Bíblias traduzem por gigantes, viria da raiz nafalo, que significaria terroristas, homens violentos e não gigantes do tamanho de um prédio. O estudo de línguas originais da Bíblia ajuda muito no entendimento do seu conteúdo e as pessoas deveriam prestar atenção nos resultados desta pesquisa. As evidências literárias bíblicas a respeito da existência de gigantes não são poucas. Nós temos uma que fala de um universo antideluviano, prediluviano, que é essa parte que eu acabei de ver com vocês, Gênesis 6. Mas depois das partes bíblicas do pós-dilúvio, existem várias citações a respeito de gigantes, várias mesmo. Eu vou selecionar só uma aqui para não ficar muito extenso. Há os relatos bíblicos acerca de Og, um indivíduo. De acordo com vários livros do Antigo Testamento, Og, que significa literalmente gigantesco, foi um antigo rei amonita de Bassã, que juntamente com seu exército foi morto por Moisés e seus homens na batalha de Edrei, provavelmente moderna da Ará Síria. A cronologia interna da história deuteronomista e a Torá sugerem que a ruína de Og e a conquista de Canaã por Israel ocorreu em torno de 1500 a 1200 a.C. Og, o gigante dos amoritas, também é considerado uma lenda popular, em torno da qual se reuniram muitas lendas judaicas. De acordo com algumas tradições, ele viveu até os 3.000 anos de idade e agarrou-se à Arca de Noé durante o dilúvio. Na ciência islâmica, ele é referido como um dos gigantes mencionados no Alcorão. Ou seja, o fato de Gog ser referido como um gigante não aparece somente na Bíblia, mas no Alcorão também. As passagens são múltiplas em relação à existência de gigantes na Antiguidade. Por isso que eu acho que vai além de uma questão de erro de tradução daquele capítulo 6 de Gênesis. Não é apenas um erro de tradução ali, porque a presença de gigantes é bem conhecida em todo o Velho Testamento. Agora, estaríamos falando realmente da união entre anjos? A origem desses gigantes, a origem dos nefilins, teria sido fruto da união entre anjos e seres humanos? Eu coloco aqui para vocês um vídeo de Caio Fábia, na minha opinião um grande teólogo, uma pessoa extremamente inteligente, que tem uma opinião bem concisa também em relação a essa questão. Vamos dar uma assistida.